A Paz que o Brasil conhece, Jorge Cajuru Olha a gravidade! O nome deste vereador aí na foto, o alto, é Carlos Soares, candidata vereador aqui em Goiânia. Sabe de quem ele é irmão? Do Delúbio Soares, o tesoureiro santo do PT, santo do Paoco. Olha o que ele está fazendo, ele está pedindo voto dentro da Comurgui. A Comurgui é da prefeitura, a Comurgui não é da Petrobras, a Comurgui não é do Citibank, não, senhor. Ela é da prefeitura de Goiânia, o senhor está pedindo voto aí dentro da Comurgui. Isso é crime eleitoral, justiça eleitoral, TRE, alguém tem que fazer alguma coisa. E ele deve achar que ele é o máximo, né? Irmão do Delúbio Soares, você é um idiota! Tomara que você não seja ladrão como seu irmão. Meu nome é Cajuru, eu sou assim mesmo, candidato a vereador por Goiânia, número 44444. Obrigadíssimo!